E quando aquele personagem desprezível, malvado e inescrupuloso é tão bem construído que chega a ser melhor que o mocinho ou a mocinha da história? Eu notei que no catálogo do Amazon Prime Video tem algumas produções marcadas por essa particularidade. E por isso, eu separei sete séries onde os vilões são melhores que os mocinhos. É claro que nós vamos começar essa lista não com um vilão específico, mas com um grupo de vilões. A primeira série é uma das mais divertidas e uma das mais sangrentas em exibição. Só poderia ser The Boys. Em um mundo onde os heróis são celebridades, os sete são os maiorais. Controlados por uma empresa chamada VOT, os sete, esses super-heróis, eles são mais maléficos que os próprios vilões que eles juram que estão defendendo a cidade. Quando um grupo de humanos bate de frente com eles em busca de vingança, está feita a bagaceira. O Capitão Pátria. O cara paga de bonzão, mas, mano, ele é um escroto. Escrotíssimo. E tem aquele vício meio creepy em Leitinho. Homelander. Adoram Leitinho. Tempesta, a heroína nazista que a gente odeia amar, ama odiar. Profundo, que apesar da vergonha alheia, é um poço de churume. E apesar disso tudo, eles são bem mais interessantes do que os heróis da trama. Se você quer embarcar nessa viagem louca por um mundo heróico onde nada é normal, a série já tem duas temporadas disponíveis no Prime Video. E a terceira está chegando. É logo mais dia 3 de junho. Então corre pra fazer a sua maratona, porque The Boys é a série mais popular na história do Amazon Prime Video. Você curte The Boys, diretor? Não, só curto como uma das favoritas do Prime Video. A segunda série dessa lista acompanha a vida de um rapaz chamado Elliot. Ele é um programador que trabalha como engenheiro de segurança digital de dia, mas à noite ele é um hacker vigilante. Bem-vindo ao mundo de Mr. Robot! Ainda que Mr. Robot tenha uma narrativa que preza pelos dilemas morais, mentais e sociais, e uma atuação brilhante do Rami Malek é nos vilões que a série brilha. O primeiro vilão que eu destaco em Mr. Robot é o Tyrell, que no exemplo mais clássico de CEO workaholic que vai se destruindo mentalmente, apresenta um dos melhores arcos da série. Outro vilão óbvio é o que dá nome à série, o Mr. Robot. Uma figura que se apresenta somente ao Elliot e que no decorrer da série vai se revelando muito mais familiar do que se pode imaginar num trabalho genial, aí a gente traz, junto pra trama, o Christian Slater. E o que falar de White Rose, com aquela voz mansa, manda e desmanda as piores atrocidades. Mr. Robot teve quatro temporadas, todas elas estão disponíveis no catálogo do Amazon Prime Video. A próxima série nem precisa de vilão, afinal de contas, é o próprio protagonista que inferniza a vida de todos à sua volta. Estou falando dele mesmo, Dr. House. Na série acompanhamos a vida do Dr. Gregory House, um médico conhecido por sua genialidade na descoberta de diagnósticos complicados e nada comuns, mas que também é chegado em fazer aqueles jogos mentais com os alunos do hospital escola que ele trabalha e, é claro, seus amigos de profissão. Eu sei que é um pouco exagerado chamar o nosso querido House de vilão. Na verdade, ele está mais para um anti-herói. Mas esse jeito brutal e misantropo acabou caindo no gosto do público, que, inclusive, abraçou a série durante oito temporadas em que foi exibida. Eu era um fã de House. Assisti todas as temporadas enquanto ela passava. Amava a House. Tocava aquela musiquinha de abertura e já entrava no clima. Esse foi o trabalho da vida do Hugh Laurie. Muito obrigado, homem. Você mandou bem demais. Agora, falando em trabalho da vida, esse canal maravilhoso é o trabalho da minha vida. Então, se você está curtindo, demonstre isso agora mesmo, clicando no botão de curtir. Porque, olha, isso ajuda muito. É o que faz o Série Maníacos crescer. E é aqui que você encontra as melhores recomendações e análises de séries de todo o YouTube. E, portanto, eu convido você que ama série, mas só você que ama muito série. Se você gosta mais ou menos, precisa se inscrever. Se inscreva agora mesmo. As séries de artes marciais não seriam nada sem uma força antagônica que coloque o herói em constante provação. A quarta série dessa lista é um exemplo perfeito disto. E eu estou falando de Into the Badlands. Num futuro distópico, o mundo se transformou numa sociedade feudal controlada por diversos barões que têm escravos e uma força de segurança chamada Clippers. Nesse novo modelo de mundo, as armas de fogo foram banidas e as artes marciais e as armas brancas prevalecem. Quando um desses assassinos embarca numa missão para ajudar um provável messias, o frágil equilíbrio desse mundo é colocado à prova. Sunny luta bem? Mano, luta demais. Mas nada supera as coreografias e aquele jeito, o estilo badass da Viúva, uma das melhores personagens da série. Essa é aquela vilã com um V maiúsculo que a gente respeita. A família do Barão Quinn também é outro ninho de cobras, cada um armando para se dar bem em cima do outro. Agora, uma coisa assim do coração, né? Eu tive a oportunidade de ver tudo isso de perto porque eu fiz entrevistas com o elenco de Into the Badlands lá nos estúdios da Irlanda em 2017. É, amiguinhos, eu já estou nessa vida de série mania que só há muito tempo, tenho boas memórias. Com personalidades mais interessantes do que o protagonista, os vilões de Into the Badlands são uma das coisas que fazem valer a pena ver essa série. Se você quiser embarcar na jornada, as temporadas estão completas e disponíveis no Prime Vídeo. O próximo vilão vem diretamente de Terras Cariocas, com uma história que é polêmica dentro e fora das telas. Eu estou falando da série nacional Dom. Pedro Dantas é um jovem de classe média carioca que acaba cometendo crimes pra sustentar seu vício em drogas e muitas vezes ele escapa das consequências pela imagem de bom moço que não levanta muita suspeita. Ele ficou conhecido como o Bandido Gato. O lance é que esse jovem é filho de um policial que dedicou sua vida para tirar as drogas das ruas. E esse dilema do pai muito mais preocupado com o mundo do que com o próprio lar é uma das melhores coisas dessa história. Baseado na vida de Pedro Dom, um dos traficantes mais perigosos do Rio de Janeiro, que morreu num confronto com a polícia lá em 2005, a série mostra um rapaz carismático que engana as pessoas pela sua aparência e ele comete muitos crimes. Sobre a polêmica por trás das câmeras, depois que a primeira temporada de Dom foi ao ar, a série se viu vilanizada pelo lado materno da família que acusou o pai, o policial Victor Lomba, de usar a vida do menino pra ganhar dinheiro. Tava sabendo dessa, diretor? A família dele não gostou, não, do Bandido Gato. Nossa, não sabia não. É, deu uma treta aí. Em termos de dramaturgia, Dom é uma das produções brasileiras mais grandiosas que eu já vi na vida. Como a história real coloca sob holofotes a saga de um garoto sonhador que não teve um final feliz. Dom, por enquanto, teve apenas uma temporada, está disponível no Prime Vídeo, e já foi renovada para a segunda temporada. Para a sexta recomendação, está na hora de trazer uma animação que é praticamente impossível vencê-la, porque ela é... Mark Grayson é um adolescente filho do super-herói mais poderoso da Terra. Quando ele começa a desenvolver seus poderes, logo descobre que, na verdade, o heroísmo do pai pode ter outras intenções. Invencível é aquela animação para adultos, cheia de sangue e com uma pegada bem violenta e gore, meio que como uma versão até menos galhofa que The Boys. E grande parte dessa violência vem do Omni-Man, o pai do Mark, que só não destrói a Terra, porque ele precisa viver nela. De resto, coitado de quem ficar no caminho dele. Apesar dessa falta de moral e compaixão, Omni-Man, dublado maravilhosamente pelo J.K. Simmons, é uma das melhores coisas dessa produção. E a gente sempre fala aqui do time de dubladores quando a gente menciona Invencível, porque, mano, os dubladores originais é, assim, é um time realmente especial. Tem o Steve A. Yen, a Sandra Oh, Mark Hamill, tem o Seth Rogen, tem as Aze Beatz. Esses são apenas alguns de dezenas de famosos que emprestam suas vozes durante a primeira temporada. Jon Hamm, não pode escrever. O diretor adora Jon Hamm. Invencível fez tanto sucesso no Prime Video que foi renovado logo pra duas novas temporadas de cara. Ou seja, já está garantida até pelo menos a terceira temporada. Vamos lá. Agora vamos falar de uma série que ela tem uma história voltada mais pro público jovem que se passa em diferentes momentos da linha temporal. É um mistério muito atraente. A última dica dessa lista tem uma das vilãs mais dúbias aqui. Afinal, seria ela mesmo uma vilã? Esse é o questionamento de Cruel Summer. Quando a garota popular da cidade some sem deixar nenhum vestígio, Janette, uma menina deslocada e tímida, vê o acontecimento como oportunidade para ascender socialmente na escola. Só que as coisas complicam quando Kate, a garota popular que havia sumido, retorna e acusa Janette de ser mandante do seu sequestro. Esse constante jogo de verdades e mentiras que se estende por três verões é o que torna esse aparente drama adolescente em um dos mistérios mais desenvolvidos que eu vi em muito tempo nas séries. Você fica o tempo todo se perguntando, será que a Janette é tão manipuladora assim? Ou se aproveitou das circunstâncias para se tornar aquela pessoa popular da escola que ela sempre quis ser? Essa dualidade da personagem é que faz de Janette a possível vilã dessa história ao mesmo tempo que a torna mais atraente na narrativa. Eu fiquei tão surpreso, tão impressionado com a qualidade dessa série que eu fiz um vídeo dedicado a ela aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo dedicado de Cruel Summer aqui na descrição pra você ver depois que acabar aqui essa listinha marota. Ah, inclusive, Cruel Summer foi renovada pra segunda temporada, mas em forma de antologia. Ou seja, já vai contar uma nova história que se passa durante outro Verão Cruel com novos personagens e outros atores. Muito bom, amiguinhos. Agora eu quero saber qual é a sua série que tem vilões ou um vilão melhor, mais atraente que o próprio protagonista, comente agora mesmo qual dessas séries... Eu também quero saber disso. Qual dessas séries aqui da lista você se interessou e vai assistir porque viu esse vídeo? Me conta nos comentários porque eu leio tudo e chegou a hora de dar like no vídeo se você não deu até agora, que é um absurdo. Já era pra ter dado lá no começo, mas agora pode ser também. Dá o like no vídeo e vê se você está inscrito. Às vezes você acha que está inscrito, mas não está. E é importante que você seja inscrito. Você não vai querer perder o que a gente está tramando aqui pra esse canal, tá? Está gostoso demais, tá bom? Beijo!